Oi, rede mais talentosa da ESEC no Brasil. Eu vim falar com vocês um pouquinho sobre como funciona o processo de nutrição de um EP. E aí, para começar, eu queria me apresentar. Então, sou a Jéssica, sou a ESTI de ODT, sou a Specialist de CX, também sou o IP ODT aqui na ESEC em Belo Horizonte. Aqui tem meus contatinhos, então se vocês quiserem me chamar no WhatsApp, mandar uma mensagem no Telegram, me mandar um e-mail, pode me chamar que a gente conversa e eu ajudo vocês, tá bom? E aí, para a gente começar a falar sobre nutrição, eu queria falar, o que é nutrição? Então, quando a gente fala do processo de nutrição, trouxe uma pequena definição aqui para vocês sobre o que é isso. Então, nutrição nada mais é do que a gente manter um relacionamento e ajudar o nosso cliente a permanecer engajado e preparado para a sua experiência. E aí, pontos importantes. Essa nutrição pode acontecer antes da experiência, durante ou depois dela. E aí, a gente precisa levar todos esses pontos muito em consideração, por quê? A partir do momento que um IP, que o nosso intercambista, ele sai do processo de seios, ele já vem para as etapas de CX. Quando o IP vem para CX, é um momento assim que começam a surgir várias grandes dúvidas. Por quê? Como eu preciso tirar, como eu tiro um visto? Quais documentos eu preciso para isso? Como é a cultura do país? Quando eu vou viajar? Qual tipo de seguro-saúde eu preciso? Então, são várias dúvidas que vão surgindo. E que se a gente não tomar cuidado, se a gente não prestar um bom atendimento, não prestar um bom auxílio, um apoio, a pessoa vai se desengajar, ela vai se sentir frustrada justamente por não ter esse apoio. Mas, Jéssica, eu acabei de entrar. Como que eu vou saber disso tudo? A gente não precisa saber tudo na ponta da língua, porém, a gente precisa estar dispostos a ajudar e a buscar essas informações. Então, se você não sabe de algo, pergunte o seu Tiel, pergunte o seu VP, peça ajuda para o ICX, porque é mais fácil o ICX saber do processo de um visto do que a gente saber de todos os vistos de todo o país. O que a gente não pode fazer é deixar o intercambista na mão, porque a nutrição faz parte de apoiar, faz parte de ajudar, faz parte de tirar dúvidas. E, como eu falei aqui, faz parte de manter essa pessoa engajada com o processo do início até o final. E aí, durante a experiência, a gente vai acompanhar, a gente vai entender como está sendo, a experiência dele, se ele está tendo alguma dificuldade, como está sendo na empresa, até mesmo para a gente entender o que está acontecendo e manter uma boa gestão de informação. E depois que a experiência termina, a gente precisa entender como foi, recolher feedbacks, entender se ele quer fazer uma nova experiência ou não. Então, essa é uma etapa extremamente importante no processo. E aí, como funciona na prática? Então, falando sobre rotina de nutrição, a gente tem alguns processos que foram implementados, que faz parte da auditoria também, mas que vai ajudar a gente a manter uma boa nutrição, manter uma rotina de contato com o nosso intercambista. E aí, essa rotina, mais especificadamente, ela é durante a experiência da pessoa. Então, aqui a gente tem algumas etapas que precisam acontecer enquanto o intercambista estiver viajando, que é os famosos follow-ups. O que é follow-up? É um contato que a gente vai ter com o intercambista para entender como está sendo a experiência dele, como está no dia a dia, se tem algo que a gente possa ajudar. Então, você vai ter um contato com esse intercambista pelo WhatsApp, por e-mail, como ele preferir, mas essa comunicação precisa acontecer na prática. Então, quando a gente fala de follow-up 1, assim que o intercambista viajar na primeira semana dele, a gente vai entender como foi o primeiro dia da empresa, se ele teve um acompanhamento, se ele teve um suporte. O follow-up 2 vai acontecer durante toda a experiência dele. Então, todos os meses a gente vai mandar esse e-mail para entender como está sendo, para a gente não deixar o EP avulso. Então, o intercambista viajou, acabou o processo de nutrição? Não, não mesmo. A gente precisa acompanhar. E o follow-up 3, mais para o finalzinho da experiência dele, mas eu vou falar um pouquinho agora no próximo PPT, sobre alguns conteúdos sugestivos que a gente pode manter, assim, com o EP. Então, na súmula de auditoria, vem todas essas sugestões, inclusive, abram a súmula, vejam esses conteúdos sobre o follow-up, que vai ajudar muito nesse processo de nutrição. Então, como eu falei para vocês, o follow-up 1, entender como está a acomodação, como foi o primeiro dia na empresa. E aí, o follow-up 2. Então, aqui na metade da EXP, a gente entender como está esse processo. E aí, mensalmente, é importante a gente realizar isso aqui, né? Então, de entender como está sendo a job description, porque exatamente o que está no contrato é o que precisa acontecer lá, para a gente ir mantendo esse acompanhamento e não deixar que um gap se torne uma bola de neve e, no final, a gente não consegue resolver. Então, façam isso na prática, porque isso vai auxiliar nesse processo de nutrição do nosso intercambista. porque o seu EP precisa de você. Então, por mais que ele não te procure, por mais que ele não te chame para conversar, chama ele, pergunta como está sendo a experiência, como está sendo as coisinhas e tudo mais. Tá bom? E aí, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu sou a Jéssica, como falei. Me procurem, se tiver dúvida, se tiver qualquer coisa para falar. Estou muito à disposição para ajudar. Beijinhos, até a próxima!